Olá, está começando agora a edição semanal do Alesc em dia com as principais informações do parlamento catarinense. E foi finalizada a terceira etapa da edição do programa Alesc itinerante. A iniciativa em comemoração aos 190 anos da Assembleia Legislativa transferiu durante a terça e a quarta-feira as atividades parlamentares para o município de Criciúma, na região sul do estado. Foram aprovados pela Alesc 36 projetos de lei que pretendem impactar positivamente a vida do cidadão catarinense. O presidente da Alesc, deputado Mauro de Nadal, fez um balanço desta etapa do programa. Nós tivemos a participação de 33 entidades, casa cheia, os dois dias, uma participação popular enorme. Votamos 36 projetos de leis, muito produtiva a nossa passagem pelo sul do estado de Santa Catarina. E hoje se percebe que cada vez mais essas ações, esses momentos do parlamento se consolidam e acabam se tornando meio que uma obrigação do próximo presidente em fazer a realização das sessões itinerantes. Os deputados estaduais aprovaram em plenário uma proposta de emenda à Constituição do Estado que cria as emendas impositivas de bancadas regionais. A prioridade da PEC é garantir a reserva de 25% dos recursos da Assembleia Legislativa que forem devolvidos futuramente para o Poder Executivo para que sejam direcionados ao pagamento destas emendas. Na prática, o texto permite que os recursos economizados pelo parlamento possam retornar para as regiões catarinenses por meio de investimentos em obras e melhorias. A PEC é de autoria do presidente da LESC, deputado Mauro de Nadal, do MDB, com a colaboração de outros parlamentares. Nesse momento nós já estamos antecipando uma doação ao governo do estado para atendimento das bancadas regionais no valor de 30 milhões de reais, que serão destinados igualitariamente 5 milhões para cada bancada regional. E eu terei a grata satisfação de estar como governador em exercício no período em que nós estaremos, então, por todo o nosso estado de Santa Catarina, fazendo essas entregas pelas bancadas regionais. Usuários de entorpecentes poderão receber multa pelo forte uso de substâncias em ambientes públicos de Santa Catarina. A proposta de autoria do deputado Gessé Lopes, do PL, foi aprovada em plenário pelos deputados estaduais. Caberá ao poder público fiscalizar e responsabilizar os infratores. O texto estabelece o valor da multa em um salário mínimo e, em caso de reincidência no prazo de 12 meses, o valor seria dobrado. De acordo com a matéria, os valores arrecadados serão revertidos em políticas públicas de prevenção ao uso de substâncias, além do tratamento de dependentes químicos. Projeto que vem em hora extremamente importante para a gente mandar um recado para o STF que Santa Catarina não é a favor de drogas. E um projeto que vai ajudar as famílias, que muitas vezes sai num parque, na praia, ou numa praça, vai na igreja, se depara com pessoas usando droga. Outro projeto de lei aprovado pretende ampliar o horário de venda de cerveja nos estádios e arenas de futebol em Santa Catarina. Na prática, a proposta muda o horário máximo permitido para a venda de cerveja de 30 minutos para 2 horas, antes e depois dos jogos. A matéria de autoria do deputado Napoleão Bernardes, do PSD, atendeu uma demanda da Federação Catarinense de Futebol. O projeto também cria no Estado a Semana da Cerveja Artesanal Catarinense. O acesso à educação bilingue pelos alunos com deficiência auditiva foi tema de um projeto aprovado durante o Alesc Itinerante. A matéria de autoria do deputado Stener Sorato, do PL, especifica a língua brasileira de sinais como a primeira língua e a língua portuguesa escrita como a segunda língua. De acordo com o texto, o grande diferencial é garantir que a educação bilingue seja oferecida em todos os níveis de ensino por meio de professor bilingue, surdo ou ouvinte. A importância desse projeto é assegurar ao aluno surdo, a criança surda que está lá nas séries iniciais, ter um professor exclusivo para ela, um professor bilingue. E aí o projeto traz mais uma inovação, é assegurar que esse professor possa ser surdo. Também foi aprovado em plenário o projeto de lei do deputado Pepe Colasso, do Progressistas, que permite a realização de exames de análises clínicas em farmácias. Uma alteração feita pelo deputado Matheus Cadorim, por exemplo, inclui o teste de glicemia capilar para diabéticos na relação de exames liberados. Segundo o autor, o objetivo do projeto é permitir que a população tenha acesso a exames de qualidade de forma mais próxima e acessível. É um projeto que humaniza a saúde, dá oportunidade para muitas pessoas que não têm oportunidade de fazer um exame laboratorial, às vezes porque não tem até laboratório na sua própria cidade, no interior do Estado, e que agora as farmácias vão poder prestar esse serviço. Os deputados estaduais aprovaram por maioria um projeto de lei que reserva 50% do total das vagas de estágio nos poderes do Estado para estudantes de escola pública. De acordo com a justificativa do projeto, o texto visa oportunizar que estes jovens sejam inseridos no mercado de trabalho. A iniciativa também tem como foco garantir um aumento na renda das famílias. A matéria é de autoria do deputado Rodrigo Minotto, do PDT. A iniciativa é demonstrar a importância dos jovens no mercado de trabalho como um desenvolvimento de um vetor econômico e social, principalmente aqueles jovens mais pobres, que precisam ser incluídos e não têm oportunidade. Com exceção da PEC, que deve ser promulgada pela mesa diretora da Assembleia Legislativa, todos os projetos aprovados pelo plenário da Alesk, em Criciúma, aguardam agora a sanção do governador para se tornarem leis em Santa Catarina. Durante a reunião da Comissão de Finanças e Tributação, os deputados estaduais concederam pedido de vistas coletiva ao relatório conclusivo da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2025. Com isso, os parlamentares têm até a semana que vem para analisar o texto. O objetivo da LDO é estabelecer as regras para a elaboração da lei orçamentária do ano seguinte. Ela determina o equilíbrio geral entre receitas e despesas, normatiza as despesas nos poderes e indica as prioridades do Poder Executivo Estadual. De autoria do governo do Estado, o projeto foi relatado pelo presidente do colegiado, deputado do PSDB, Marcos Vieira. O que basicamente consta na LDO? Diz o seguinte, que o Estado não pode baixar de 25% os repassos para a educação, 12% para a saúde, a questão da infraestrutura, tem que elencar as prioridades. Ainda na Comissão de Finanças e Tributação, os parlamentares aprovaram um projeto de lei de autoria do deputado do PSD, Napoleão Bernardes, que pretende garantir que atletas surdos possam ser beneficiários do programa Bolsa Atleta. A política pública oferece auxílio financeiro para que os esportistas catarinenses possam competir e viajar. Na Finanças, o projeto de lei teve a relatoria da deputada do PT, Luciane Carminati, e segue para a análise das comissões de mérito do Parlamento. É uma medida necessária e justa e que trabalha com o princípio da equidade. Nós temos que garantir que todas as pessoas que são pessoas com deficiência tenham a garantia do Bolsa Atleta sem discriminação. Santa Catarina poderá ter um cadastro de pedófilos e de agressores sexuais, já que um projeto de lei aprovado pelos deputados membros da Comissão de Segurança Pública tem este objetivo. De acordo com a proposta, indivíduos condenados pelos crimes de pedofilia e agressão sexual entrarão para a base de dados que vai ser coordenada pela Secretaria de Segurança Pública. O cadastro vai conter informações pessoais, idade e características físicas, além de último lugar em que residiu e breve resumo dos fatos. Cidadãos comuns poderão ter acesso apenas aos nomes e fotos dos condenados. A proposta de autoria do deputado Carlos Humberto, do PL, foi relatada no colegiado pelo deputado também do PL, Gessé Lopes. A Assembleia Legislativa recebeu na tarde desta quinta-feira uma visita da delegação chinesa e do Congresso Popular da província de Shanxi, na região norte do país asiático, na pauta do encontro estreitamento das relações comerciais entre Santa Catarina e China. A China é a segunda maior importadora de produtos catarinenses, movimentando em 2023 mais de 79 milhões de dólares. Um dos focos foi apresentar o potencial turístico e econômico do Estado. Estiveram presentes na visita o representante da província de Shanxi, no Brasil, Panfamin, e o diretor da Associação de Comércio Exterior do Brasil, Henrique Quaresma. O presidente da Alesc, deputado Mauro de Nadal, falou sobre a importância dos laços comerciais com a China. Os países que buscam o desenvolvimento, e o Estado de Santa Catarina está neste foco também, ele procura fazer essas aberturas para conhecimento, para cooperação e para aproximação de bons e grandes negócios. Então a vinda dos chineses aqui para Santa Catarina consolida um termo de cooperação que já está em andamento, mas aproxima cada vez mais os laços comerciais e de prestação de serviços entre Santa Catarina e China. A política da China é ficar de portas abertas para cooperações exteriores, afirmou o dirigente do Congresso Popular. A nossa visita aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina pode ser o início de uma colaboração maior. Nós gostaríamos de reforçar nossa cooperação com o Brasil em muitas áreas, especialmente no setor de mineração, energia e proteção ambiental, completou. Já recebemos aqui alguns representantes da província para intercâmbio e troca de experiências. O que nós podemos fazer agora é estreitar um pouco mais esses laços e conhecer o que eles já têm desenvolvimento lá na área de energias renováveis principalmente, e toda essa parte de infraestrutura com as empresas que estiveram aqui se apresentando, em equipamentos pesados para infraestrutura, para obras pesadas, de rodovias, operação de aeroporto e também para ferrovias. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra nas redes sociais e na Agência de Notícias do Parlamento. Até a próxima!